São já mais de 70 os mortos e 900 os feridos na sequência do terremoto que esta sexta-feira atingeu a Turquia e a Grécia. No terreno, as equipas de salvamento trabalham contra relógio para encontrar sobreviventes sobre os escombros. Na cidade turca de Izmir, este sobrevivente é uma das muitas testemunhas do desespero vivido. Diz que viu pelo menos 50 pessoas a escapar durante o primeiro abalo de um edifício que roeu. Depois, conta, deixou de os ver. Numa questão de segundos, havia apenas pó e fumo. A reconstrução, garantiu este domingo o presidente turco, está já planeada. Como em todas as catástrofes até agora, esperamos que os nossos cidadãos, que perderam a casa no terremoto de Izmir, tenham as suas novas casas o mais depressa possível. Após a avaliação dos danos e a remoção dos destroços dos edifícios que foram destruídos e precisam de ser demolidos, começamos imediatamente a trabalhar. Na Grécia, os danos foram registados na ilha de Samos, onde o sismo provocou um mini-tsunami. O porto ficou inundado e paredes de várias casas desabaram, uma delas matando dois adolescentes. Esta é uma casa em ruínas que foi abandonada há cerca de 30 anos. Por aqui passam muitas crianças para irem à escola. O governo e o Estado grego devem tomar iniciativas para aprovar uma lei para que todos estes edifícios abandonados e em ruínas sejam eliminados em todas as partes da Grécia. Aos residentes foi, entretanto, pedido que se afastem das zonas costeiras. Nas próximas semanas, alertam especialistas, é muito provável a ocorrência de réplicas.